Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, espero que todos na sua casa estejam bem, estamos iniciando mais uma transmissão do coração nesta segunda-feira 27, 27 de abril de 2020. Você está bem? Sua família está bem? Passou bem o final de semana? Espero que você esteja bem, espero que todos na sua casa estejam bem, que você tenha passado o final de semana de paz, de harmonia, que tudo de bom tenha acontecido com você e com todos na sua família, viu? Estamos iniciando mais uma transmissão e desta vez a oração de Nossa Senhora das Graças, este momento que já faz parte do nosso dia, do nosso cotidiano, esta oração em que nós nos encontramos para fortalecer, para agradecer, para nos edificarmos, este momento que nós colocamos os nossos pedidos, nossas intenções, lembrando dos nossos irmãos que precisam de oração. Por isso, onde você tiver meu abraço, meu carinho, eu quero agradecer a todos vocês que na semana passada compartilharam, a você que na semana passada passou a fazer parte da nossa voz da amizade aqui no Facebook, aqui no Youtube, a você que passou a fazer parte do nosso grupo da voz da amizade no WhatsApp, quero agradecer a todos vocês que lá estão nos nossos grupos do WhatsApp, viu? Que Nossa Senhora te abençoe, que Nossa Senhora das Graças passe a tua frente, continue a conduzir a tua caminhada. Uma nova semana está começando e eu desejo a você e a toda a tua família uma semana de paz, de harmonia, de conquista, de realizações. Que tudo de bom aconteça com você e com todos aí na sua casa, é o que eu desejo do fundo do coração, tá bom? Eu quero aproveitar e agradecer, como eu disse, a todos vocês também que estão entrando no canal da voz da amizade no Youtube. A você que está entrando lá no canal, se inscrevendo no canal, a você que está curtindo as nossas publicações, a você que está espalhando o nosso canal do Youtube, aos seus familiares, aos seus amigos. Eu venho numa campanha diária, né? Para que as pessoas se inscrevam no canal, né? Nós estamos colocando como propósito, como meta, dez pessoas se inscrevendo todos os dias, né? O nosso objetivo, cada vez mais levar a oração, cada vez mais levar o terço de Nossa Senhora das Graças. Mas nós queremos também fazer do nosso canal, um canal onde com muitos inscritos e com muita visualização, nós possamos gerar recursos lá no canal. E ao gerar esse recurso, nós queremos reverter em prol de asilos, orfanatos e casa de apoio. Então, onde você estiver nos acompanhando, onde você estiver me recebendo agora, neste momento, se você não se inscreveu no canal, entre lá. Vamos ver se hoje, no dia 27, no começo de semana, a gente consegue já emplacar mais dez, né? Dez novos irmãos no nosso canal. A você que me acompanha, a você que me recebe, se você não se inscreveu, entre lá, entre lá agora. Vamos todo mundo se inscrever? Vamos! Você entra agora, vamos ver se a gente consegue já ter inscritos no canal. Vamos esperar um minuto para que as pessoas possam entrar. E é bem simples, você entra no YouTube, procure Voz da Amizade, vai aparecer o nosso canal. Lá no canal você já vai ver as nossas transmissões. Lá no canal tem uma palavrinha, inscreva-se, bem simples, inscreva-se. Você clica na palavrinha, inscreva-se. Do lado tem um sininho, aqui ó, do lado tem um sininho. Já tem lá o nosso, tem um sininho, tá bom? Tem um sininho. Clica no sininho que tem do lado. Pronto, você já está inscrito no nosso canal. É muito simples, é muito simples, tá bom? Entre lá agora, eu estou dando um tempinho aqui para que você possa se inscrever e nos ajudar a aumentar o número de inscritos e fazer com que o nosso canal possa cada vez mais chegar a corações, a mais corações. E que nós possamos futuramente gerar recursos no canal. Olha que bênção, gente, poder gerar recursos e fazer desses recursos doação. É isso que nós queremos, tá bom? Entre lá agora e se inscreva no canal da Voz da Amizade no YouTube. Você que está me acompanhando, entre lá. Além da oração, nós temos também o terço ao vivo. E hoje eu publiquei lá no canal a oração do Ângelos. Linda a oração do Ângelos. Está no canal, está publicado e entrou na nossa transmissão do canal do YouTube. É o meio dia, né? Oração do Ângelos. Então, entre lá e você pode rezar e você pode compartilhar também. Tá bom? Vamos fazer isso? Vamos todo mundo entrar pra lá? Vamos, vamos todo mundo clicar e seguir a nossa transmissão e seguir também o canal da Voz da Amizade no YouTube. Então, não deixe de se inscrever e ajude-nos a fazer com que Nossa Senhora chegue a mais corações. Tá bom? E eu quero aproveitar também. Não pode, são informações que eu tenho que passar pra você. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se colocando à disposição e nos ajudando na campanha em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Nós estamos numa campanha até o dia 29 de junho. Nós estaremos recebendo recursos, as doações e toda doação que chegar até o dia 29 de junho nós reverteremos em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Então, se você quiser participar da nossa campanha, a campanha da amizade em prol do Hospital do Amor, né? Hoje é o Hospital do Amor de Barretos, o Hospital do Câncer de Barretos. Entre em contato com a Voz da Amizade pra que você nos ajude e nós possamos, né? No dia 30, no dia 1º de julho, estaremos revertendo esta doação da Voz da Amizade ao Hospital do Amor, ao Hospital do Câncer de Barretos, né? Pra que nós possamos ajudar os nossos irmãos que utilizam deste hospital por todo o Brasil. Onde você estiver, vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um momento tão especial, este momento, este momento que nós nos encontramos no decorrer do dia, quase no meio da tarde, no início da tarde, bem no início da tarde desta segunda-feira, hoje é 27 de abril de 2020. Momento de agradecermos por mais uma semana, não é? Momento de agradecermos pelo final de semana. Momento de colocar os nossos pedidos em tensões. Momento de lembrarmos dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por obstáculos. Nossa Senhora das Graças. Mais uma vez, oh mãe querida, estamos aqui, unidos, não só ao coração. Segunda-feira, 27 de abril de 2020, depois de um final de semana, depois de mais uma semana, nós estamos mais uma vez, nesta segunda-feira, felizes por mais uma semana, nesta nossa caminhada. Diante de vós, queremos agradecer, oh mãe, agradecer por tantas graças, por tantas bênçãos que nos concedes. Queremos agradecer pela saúde, pela paz, pela harmonia. Queremos agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade de mais um dia podermos colocar em prática os teus ensinamentos. queremos agradecer a nossa Senhora das Graças por estar sempre intercedendo por nós, intercedendo por cada filho, por cada filha que te recebe na nossa transmissão. Nossa Senhora das Graças, aqui diante de vós, oh mãe, queremos pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por as vezes, titubearmos na nossa fé e deixando o inimigo, que o inimigo queria fazer morada em nossos corações. Esse inimigo que quer tirar de nós a nossa esperança, a nossa fé, quer tirar de nós a nossa certeza, a certeza plena de tuas mãos sobre nós. Nossa Senhora das Graças, afastai o inimigo do meu coração, afastai o inimigo do coração da nossa família, proteja a nossa família, Nossa Senhora das Graças, fazendo com que este inimigo não aproxime, fazendo com que este inimigo fique distante de nossa família. Esse inimigo, Nossa Senhora, que vem propagando e quer propagar a discórdia, a incompreensão. É esse inimigo, Nossa Senhora das Graças, que vem querendo destruir a nossa família, querendo desestruturar a nossa família. Nossa Senhora das Graças, em tuas mãos, oh Mãe, queremos mais uma vez lhe agradecer. Agradecer por interceder pela nossa família. Agradecer por passar à nossa frente a Nossa Senhora das Graças. Queremos agradecer, oh Mãe querida, por tantas bênçãos e por proteger a nossa família. Por tuas mãos estarem estendidas sobre as nossas famílias. Por tuas mãos estarem estendidas, acolhendo os pedidos desta minha família. Acolhendo as nossas intenções. Nossa Senhora das Graças, em tuas mãos, oh Mãe, apresentamos e colocamos os teus filhos que estão passando por obstáculos. As famílias que estão vivendo, sendo neste momento, desemprego. Talvez você, minha irmã, esteja vivendo, sendo desemprego. Talvez você esteja passando pelo obstáculo do desemprego. Em tuas mãos, oh Mãe, apresentamos este teu filho e esta tua filha que vive o desemprego. Interceda, Nossa Senhora das Graças, por este teu filho que está vivendo, sendo desemprego. Nossa Senhora, tocai o coração deste teu filho, desta tua filha que está desanimada. Deste teu filho, Nossa Senhora das Graças, que está com dívidas. Famílias que estão vivendo, sendo desemprego, estão passando por dificuldades. Muitas vezes, não ter o que comer, Nossa Senhora das Graças. Vá intercedendo, oh Mãe, pelas famílias que vivem o desemprego. Que tuas mãos estejam estendidas sobre esta família, para que este teu filho, para que esta tua filha, para que esta família sinta a tua presença, e que esta tua presença o fortaleça, que esta tua presença o restaure, que esta tua presença o edifique, que esta tua presença tire todo o pensamento ruim, todo o pensamento negativo. estenda as tuas mãos, oh Mãe querida, sobre todos os teus filhos, que estão aqui, nos acompanhando, como você, minha irmã, a você, meu irmão, que está desempregado, a você, minha irmã, que está desempregada, ou alguém da tua família, que vive o desemprego, apresente a Nossa Senhora das Graças, este pedido, que está no teu coração. Apresentamos, e colocamos os teus filhos, que estão enfermos, nossos queridos irmãos, que estão espalhados, por este país afora, por este Brasil afora, que está neste momento, num leito hospitalar, este irmão que está numa UTI, que está numa enfermaria, que está num pronto-socorro. E aqui queremos colocar, de maneira especial, os nossos irmãos, que estão com este vírus, irmãos que neste momento, estão acamados, irmãos que estão numa UTI, isolado numa UTI, irmãos que estão num quarto de hospital, isolado por conta deste vírus, assim como irmãos que estão isolados, em sua residência, por conta deste vírus. Interceda pelas famílias, que estão vivenciando este momento, Nossa Senhora das Graças, assim como as famílias, que perderam seus entes queridos, por conta deste vírus. Passe à frente, Nossa Senhora das Graças, interceda por todos os nossos irmãos, que estão sendo apresentados, e colocados em tuas mãos. Interceda, Nossa Senhora das Graças, por todos os filhos e filhas, que estão te recebendo neste momento, e que estão vivenciando a enfermidade, assim como colocamos em tuas mãos as nossas crianças, assim como colocamos em tuas mãos os teus filhos, que estão fazendo tratamento contra o câncer, irmãos que fazem quimio, radioterapia, irmãos Nossa Senhora das Graças, que neste momento estão fazendo hemodiálise, irmãos que estão aguardando por um transplante. Passe à frente, Nossa Senhora das Graças, e vai intercedendo por cada filho, por cada filho que é que está. Vai tomando conta, Nossa Senhora das Graças, de todos os nossos irmãos, que estão precisando de tuas mãos, de todos os teus filhos, que neste momento, Nossa Senhora das Graças, estão hospitalizados, irmãos que estão recuperando de cirurgias, de tratamentos, irmãos que vão passar por cirurgias, irmãos que neste momento, estão precisando de cirurgias, irmãos que neste momento, estão aguardando por uma consulta. Vai tomando conta dos teus filhos enfermos. Vai tomando conta desse teu filho, que está nos acompanhando aqui para o Facebook. Essa tua filha, esse teu filho que está nos recebendo, que neste momento vive a enfermidade. Vai tomando conta desse teu filho, que está no YouTube, no nosso canal, rezando conosco neste momento. A você, minha irmã, a você, minha irmã, que neste momento está vivendo a enfermidade, a você que está colocando o teu pedido, da tua intenção. Passe à frente, Nossa Senhora das Graças. Interceda por todos os teus filhos e filhos, que neste momento estão vivendo a enfermidade. Vai tomando conta, Nossa Senhora das Graças, cuidando das nossas crianças, dos nossos jovens, cuidando, Nossa Senhora das Graças, dos nossos filhos, e o apresenta e coloque nas mãos de Nossa Senhora das Graças, os nossos filhos. que Nossa Senhora continue intercedendo pelos nossos filhos, protegendo os nossos filhos, não deixando os nossos filhos tomarem o caminho, o caminho que não seja o caminho dos pais, e o caminho dos pais é o caminho de nossa mãe, protegendo os nossos filhos de más companhias, de supostas amizades, mas amizades que estão levando para o caminho errado. Aqui colocamos em tuas mãos os nossos filhos que estão envolvidos com o mundo das drogas, bebidas alcoólicas, Nossa Senhora das Graças, interceda pelos nossos filhos, interceda pelas nossas crianças, nossas crianças que fazem tratamentos contra o câncer nos institutos, como no Grenac, em Jundiaí, no Instituto Boldrina, em Campinas. Vai, Nossa Senhora das Graças, vai intercedendo pelos nossos jovens, afaste os nossos jovens do mundo das drogas, das bebidas alcoólicas, afaste os jovens das más companhias, tocaia o coração dos jovens, que eles sintam a tua presença, e que essa tua presença nos aproxime mais dos pais, que os jovens possam perceber o quanto os pais são importantes, o quanto os pais só querem, só querem o bem para os seus filhos. Intercedem, Nossa Senhora das Graças, por esse pedido que nós estamos colocando em tuas mãos, assim como colocamos também, Nossa Senhora das Graças, cada filho e cada filha que está aqui pela primeira vez, a você, minha irmã, a você, meu irmão, que neste momento está nos recebendo pela primeira vez, a você que não me conhece, e de repente nós compartilhamos e Nossa Senhora chegou no teu coração, e eu sempre digo a todos que nos recebem pela primeira vez, que você não está chegando simplesmente por chegar nada disso, nós compartilhamos, porque Nossa Senhora nos pede para que compartilhemos, e pode ter certeza que você está aqui, porque Nossa Senhora tocou teu coração, porque Nossa Senhora segurou nas tuas mãos e te trouxe para rezar conosco, é Nossa Senhora que te trouxe para dizer ao teu coração para que você não desista, para que você não desanime, para que você não se entregue, é Nossa Senhora que quer interceder por você, é Nossa Senhora que quer continuar a caminhar o teu caminho, é Nossa Senhora que quer continuar a passar a tua frente, mostrar a você o caminho que deve seguir, tirando de você todo desânimo, toda tristeza, toda angústia, toda vontade de abandonar tudo, Nossa Mãe te trouxe, você está aqui pela primeira vez para que você possa levá-la no seu coração, para que você possa ter a certeza do quanto Nossa Senhora te ama e do quanto Ela quer fazer bem em você. Queremos colocar nas mãos de Nossa Senhora das Graças os nossos idosos, queridos idosos, espalhados por esse Brasil, principalmente os idosos que estão enfermos, acamados, estenda tuas mãos a mãe querida sobre os teus filhos que estão neste momento num leito hospitalar, os nossos idosos que estão neste momento num leito hospitalar, idosos que estão neste momento, Nossa Senhora das Graças, recuperando-se de cirurgias, de tratamentos como câncer, hemodiálise, transplantes, interceda pelos teus filhos que estão neste momento, Nossa Senhora das Graças, com este vírus, os idosos, vai intercedendo Nossa Senhora das Graças, vai intercedendo Nossa Senhora pelos teus filhos que moram nas ruas, pelos menos favorecidos, vai intercedendo Nossa Senhora das Graças pelas famílias que te recebem, vai tocando o coração das famílias, vai chegando Nossa Senhora das Graças, intercedendo pelos casais, casais que estão distantes, casais que estão desanimados, casais que estão desunidos, vai intercedendo no coração deste casal para que este casal sinta a tua presença e que esta tua presença o fortaleça, que esta presença Nossa Senhora restaure este casamento, que esta tua presença Nossa Senhora reconcilie este casamento, Nossa Senhora das Graças, traga de volta o respeito, o carinho, o amor pleno no coração deste casal, Nossa Senhora das Graças, intercedendo pelos casais que estão aqui reunidos, assim como intercedendo Nossa Senhora das Graças pelos teus filhos que trabalham na área da saúde, os teus filhos que estão neste momento, Nossa Senhora das Graças, na linha de frente, os médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, depois temos os vigias, recepcionistas, nossos irmãos de laboratórios, nossos irmãos cozinheiros, nossos irmãos da limpeza, lavanderia, os motoristas de ambulância, toda a estrutura de um hospital, de uma área da saúde, aqui colocamos em tuas mãos para que continue intercedendo Nossa Senhora passando à frente, para que esse teu filho, Nossa Senhora, sinta esta tua presença e que esta tua presença o fortaleça, que esta tua presença o restaure, que esta presença, Nossa Senhora, fortaleça os teus filhos da área da saúde. E certamente, aqui na nossa transmissão, nós temos irmãos, talvez você, minha irmã, talvez você, meu irmão, trabalhe na área da saúde, apresente o teu pedido que está no teu coração, talvez você que está me acompanhando aqui pelo Facebook, a você que está me acompanhando pelo Youtube, certamente você tem parentes ou conhecidos que trabalham na área da saúde, apresente a Nossa Senhora das Graças, ela está cuidando de cada um de nós, ela está passando à nossa frente. Vai, Nossa Senhora das Graças, vai tomando conta de todos os teus filhos que trabalham na área da saúde, vai intercedendo, Nossa Senhora das Graças, por todos os teus filhos que te recebem neste momento. vai intercedendo, Nossa Senhora das Graças, por todos que estão precisando de uma palavra, de todos que estão precisando de uma oração. Vai chegando, Nossa Senhora das Graças, vai chegando do coração dos filhos que estão neste momento, Nossa Senhora das Graças, dos filhos que estão desanimados, filhos que estão vivenciando a depressão, angústia, ansiedade, descendo-me do pânico. Vai intercedendo, Nossa Senhora das Graças, por todos que te recebem, por cada irmã que está te recebendo aqui pelo Facebook, por cada irmã que está te recebendo pelo YouTube, por todos os teus filhos que estão te recebendo pelos canais da Nossa Voz da Amizade. Vai tomando conta, Nossa Senhora das Graças, dos teus filhos que estão neste momento no WhatsApp, nossos grupos da Voz da Amizade no WhatsApp. Vai intercedendo, Nossa Senhora das Graças, por todos que neste momento estão precisando de tuas mãos, por todos que neste momento estão te acompanhando e te recebendo. Esta tua filha, esse teu filho que te recebe, a Senhora conhece e sabe o que está sentindo. A Senhora conhece e sabe como está o seu coração. Interceda, Nossa Senhora das Graças, passe à frente, Nossa Senhora das Graças e derrame graças e bênção sobre todos que estão aqui reunidos e por todos que estão te recebendo, Nossa Senhora das Graças e por todos que irão receber este nosso momento de oração, este momento da oração de Nossa Senhora das Graças no decorrer dos dias. Continue com a tua as mãos estendidas sobre teus filhos, continue com as tuas mãos estendidas sobre as tuas filhas, continue fazendo morada em nossos corações. Nós confiamos em vós, Amém, e em vós apresentamos os nossos pedidos e nossas intenções, porque sabemos que tuas mãos estão sobre nós, porque sabemos, Nossa Senhora das Graças, que tuas mãos estão nos guiando, nos fortalecendo, nos edificando. e diante de tantas incertezas, nós temos uma certeza de que tuas mãos estão estendidas para que este vírus desapareça, para que este vírus perca a sua força, na hora e no momento certo. Nós confiamos em vós e em vós te entregamos este pedido e esta intenção. Onde você estiver me acompanhando, rezemos juntos a oração de Nossa Senhora das Graças. E a você que não compartilhou ainda, compartilhe. Vamos compartilhar juntos? Vamos? Então, compartilhe agora a oração de Nossa Senhora das Graças. Onde você estiver, minha irmã, não deixe de compartilhar para que a oração de Nossa Senhora possa chegar no coração de mais irmãos. Então, vamos lá, todo mundo compartilhando, não deixe de compartilhar, seja aqui pelo YouTube, seja aqui pelo Facebook. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre o que vos lás pedem, cheios de confiança da vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora, reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos diante de vossos pés para vocês por aqui, nesta oração que entra em nossos corações, que entra em minha casa para colocarmos as nossas mais prementes necessidades. Colocamos em duas mãos Maria Zuley de Bezerra, mãe da Isabel Bezerra, colocamos a Alessandra Alda, colocamos a Simone de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, colocamos a Rita Goberti e toda a sua família, colocamos a Adriana Braga e colocamos a sua filha Bianca que trabalha na área da saúde, colocamos a Maula Victoras, Victorasso e família, colocamos a sogra da Dorma em Vazia Paulista, colocamos aqui em duas mãos o pai da Teresinha, o senhor José Alves de Pontes, Nair de São José do Rio Preto, colocamos o Elton Sabido da Silva, filho da Neide, colocamos o Valmir, colocamos em duas mãos Lúcia Ferreira e Maceió, Ana Cruz em Recife e Marisete em Combati, também na Paraíba. Colocamos a Rita Gomes, toda a sua família na proteção de Nossa Senhora das Graças, colocamos todos os teus filhos e filhas que estão reunidas e formando comigo um só coração. Que tuas mãos, a mãe querida, estejam estendidas neste momento, atendendo todos os filhos que te recebem pelo Brasil afora. Nossa Senhora das Graças, que tua oração esteja chegando, abençoando todos os teus filhos no estado do Acre, Alagoas, Alapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo e Goiás. Que a tua oração neste momento, Nossa Senhora das Graças, esteja abençoando cada vez mais os teus filhos no Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco e Piauí. Que tuas mãos estejam estendidas sobre os teus filhos, que neste momento te recebem do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraina, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Que a tua oração, Nossa Senhora das Graças, esteja chegando no coração dos teus filhos, que estão aqui no nosso Facebook. A você, minha irmã, e a você, minha irmã, assim como os nossos irmãos que estão aqui no nosso canal da Voz da Amizade no YouTube. A todos que estão nos acompanhando, fechemos os nossos olhos e coloquemos os nossos pedidos e nossas intenções. Rezemos. Concedem, pois, ao Virgem da Medade Milagrosa, este favor que confiante vos solicitamos, para a maior glória de Deus e o engrandecimento de vosso nome e bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso Divino Filho e inspirai-nos profundamente ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Juntos, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida essa pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos dar a paz de Cristo a todas as pessoas que estão nos recebendo, a você que está me acompanhando, a você que está formando comigo um só coração, através da oração de Nossa Senhora das Graças, nesta tarde de segunda-feira, uma excelente semana para você, uma semana de paz, de harmonia, que tudo de bom aconteça para você neste dia 27 de abril de 2020, segunda-feira, que estamos chegando com a nossa oração, a oração de Nossa Senhora das Graças. A você que está me acompanhando, a paz de Cristo para você aqui no Facebook, aqui no YouTube, a paz de Cristo para você que está nos recebendo pela primeira vez. Viu que Nossa Senhora continue derramando graças e bênçãos sobre você e sobre a tua família. Quem está aqui pela primeira vez? Eu estou pela primeira vez. Você está aqui pela primeira vez? Então, coloque aí, primeira vez. Eu estou pela primeira vez, Adailton, te recebendo aqui na minha casa. Você que está nos acompanhando pela primeira vez. Vamos ver se tem gente colocando primeira vez. Coloque aí, primeira vez. É só escrever primeira vez no comentário e nós vamos dar boas-vindas a você, tá bom? A você que está aqui pela primeira vez. Então, escreva aí. Primeira vez, Adailton, eu estou pela primeira vez recebendo a oração de Nossa Senhora das Graças. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Seja muito bem-vinda. venha fazer parte da nossa Voz da Amizade. Siga a Voz da Amizade aqui no Facebook, aqui no YouTube, curta a nossa página, siga a nossa página e se inscreva no canal do YouTube. Venha fazer parte dessa grande família Voz da Amizade. Você está aqui pela primeira vez, tá bom? Que Nossa Senhora te vencione e te proteja cada vez mais. E olha, quero também convidar você a participar do nosso grupo da Voz da Amizade no WhatsApp. Adailton, eu quero participar do grupo do WhatsApp. Deixe o teu prefixo, que é o DDD, o número do teu telefone e o nome da tua cidade, tá bom? É bem simples, você participa do nosso grupo do WhatsApp, venha fazer parte do nosso grupo. Nosso grupo é de oração e de amizade. Oração e amizade, tá bom? É um grupo que tem esse objetivo. Então venha fazer parte, deixe o teu prefixo, o teu telefone e o nome da tua cidade. Onde você estiver, Adailton, eu quero participar do grupo. Não deixe de participar. Participe sim, prefixo, DDD, o nome do teu telefone e o nome da tua cidade e depois nós vamos adicionar todos vocês, tá bom? Já tem gente colocando o telefone, venha participar conosco. Eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal da Voz da Amizade no YouTube. Quem não se inscreveu, gente, se inscreva no canal. Ajude-nos, a fazer com que o nosso canal possa chegar a mais corações. Ajude-nos a fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. E volto a dizer, quanto mais inscritos nós tivermos no canal do YouTube, mais possibilidade nós temos de gerar recursos lá e com recursos lá nós queremos reverter em prol de asilos, orfanatos e casas de apoio. Tá bom? então entre lá, se inscreva no canal e ajude-nos a fazer com que o nosso canal possa vir a gerar recursos e consequentemente fazer com que nós possamos fazer com que nós possamos reverter o recurso lá em prol de asilos, orfanatos e casas de apoio. Então, olha, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal. Vamos lá, vamos chegar a 10 mil logo, vamos chegar a 10 mil inscritos lá. Entra lá e se inscreva no nosso canal. Tá bom, gente? Eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão nos ajudando. Nós estamos neste momento com a campanha em prol do asilo, ou, desculpa, é a campanha em prol do hospital do Câncer de Barretos. É a campanha que nós estamos fazendo até o dia 30 de junho. As pessoas que quiserem fazer uma doação para o hospital através da voz da amizade entrem em contato conosco. Nós estamos arrecadando recursos e todo o dinheiro que chegar nós vamos reverter em prol do hospital do Câncer de Barretos. É a nossa campanha em prol desse hospital que presta um trabalho excelentíssimo ao povo brasileiro. É um hospital que merece todo o nosso respeito e é um hospital que atende todo o Brasil. Então nós queremos ajudar e precisamos ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Tá bom? Então eu peço a sua gentileza, você que acompanha o Adailton, você que gosta do Adailton, não deixe de participar. Entra em contato conosco. Você pode deixar aí o teu prefixo, o BBB, o número do telefone, do celular e entre parênteses você escreva doação e nós entramos em contato com você. Tá bom? Então eu quero agradecer as pessoas que confiam em mim, as pessoas que já estão nos ajudando e nós queremos no dia 30 de junho ter aí um valor. Não importa o valor, 200, 300, 400, 500. Não importa. O que nós recebermos, nós reverteremos em prol lá do Hospital do Câncer de Barretos. Tá bom? Participe conosco e ajude-nos a ajudar esse hospital a manter esse serviço que vem mantendo, essa prestação de carinho, de amor ao povo brasileiro que é isso, o hospital. Lá, o Brasil todo é atendido lá. Então vamos continuar unindo aí para que esse hospital não diminua a quantidade de pessoas que atende e principalmente que não feche suas portas. Tá bom? É importantíssimo. Então agradeço a todos vocês que nos ajudam a você que quer fazer uma doação. É só deixar prefixo, telefone e entre parênteses escreva doação. Depois a Soraya que gentilmente está conosco, ela sempre pega o telefone, repassa e nós entramos em contato com você. Tá bom? Olha, tenham todos um restante de tarde maravilhoso, uma semana abençoada. Nos encontramos onze e meia da noite com o terço de Nossa Senhora das Graças e eu espero você. Tá bom? Espero você para rezar conosco às onze e meia da noite aqui no Facebook. aqui no YouTube e também no Instagram. Que Nossa Senhora tenha me bênção sobre você e sobre a sua família. Viva Nossa Senhora das Graças, viva Jesus Cristo, viva Deus Pai Todo-Poderoso, viva o Papa Francisco, viva a família, viva os amigos, viva todos nós que estivemos unidos formando um só coração. Um abraço a você, meu carinho, minha gratidão e até às onze e meia da noite com o terço de Nossa Senhora das Graças. Um abraço para você. Encerramos assim mais uma transmissão do coração. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima tarde para você, uma semana abençoada e muito feliz.